Em um estudo divulgado pelo IPEA e o Fórum Brasileiro de Segurança, com dados coletados pelo Ministério da Saúde, no mês de junho deste ano, Lauro de Freitas aparece como a quinta cidade mais violenta do Brasil, com 99 mortes a cada 100 mil habitantes. As situações de violência já se tornaram parte da rotina dos munícipes. Os casos de assaltos em geral estão cada vez mais comuns na cidade. Em 25 de outubro, um arrastão ocorreu em Vilas do Atlântico. As imagens das câmeras de segurança de um dos estabelecimentos registraram o momento em que os clientes foram rendidos. O caso fez com que a prefeita de Lauro de Freitas procurasse a SSP a fim de solicitar ações corretivas e mais policiamento para o município. Já aqui na rua Mere Teixeira do Nascimento, conhecida como Jardim Jaraguá, os moradores também se sentem desprotegidos por conta dos assaltos frequentes próximo à estação aeroporto. Não importa a hora, os bandidos estão sempre agindo e não fazem distinção. Câmeras espalhadas pelo bairro registram frequentemente os assaltos. O último ocorreu na manhã do dia 18 de outubro. Nas imagens é possível ver quando uma moto se aproxima de uma mulher que caminha pela calçada e leva sua bolsa. Os casos são tão constantes que os moradores já alteraram as suas rotinas e procuram formas de evitar serem vítimas da violência. Já sofri assalto, sim, por sinal, há dois meses atrás eu tive um probleminha. O pessoal não conseguiu assaltar, mas teve uma tentativa e foi feio. Eu tive que sair correndo, eu e um colega, um vizinho nosso aqui. Mas só que esses assaltos, eles sempre teve, mas agora piorou. Depois com a implantação do metrô aqui na região, os assaltos são constantes. A gente pede que melhore a segurança nossa aqui, que nós estamos vivendo aqui realmente todo mundo praticamente sempre assustado. Não pode descer aqui a rua porque sempre assalto, moto passando, carros passando e assaltando a população e os moradores aqui da área. Aqui no bairro do Jardim Jaraguá, a gente está precisando de muita segurança porque é muitos assaltos que existem aqui. De dois em dois dias aqui, tem um assalto aqui. E as maiores vítimas são as mulheres, os transluentes que passam aqui. Quando passam sozinhos, o motoqueiro vem, os ladrões de... Bota aí na assalto, viu? Bota aí na assalto, viu? Olha aí, a gente não pode ir até falando aqui, o pessoal já passando e informando, tá vendo? As vítimas maiores aqui são as mulheres. Quando passam, eles vêm de moto e não tem horário. É à noite, é de dia, é de manhã, é à tarde. E a gente com essa construção do metrô achou que ia melhorar, mas não tem segurança. Não temos segurança no Jardim Jaraguá. A segurança é apenas do metrô para a Estrada do Coco. Mas o Jardim Jaraguá, infelizmente, nós precisamos de muita segurança, de uma segurança intensiva. Infelizmente, a gente tem medo até de sair. Eu mesma não saio mais na rua. Às vezes eu passo aqui, como eu estou passando agora de bolsa, apreensiva, com medo de chegar em casa. Já presenciei assalto, fiquei nervosa. Não foi comigo, foi com outra pessoa. Mas eu fiquei nervosa só em assistir o assalto. É isso aí, é muito inseguro aqui, essa rua nossa. Infelizmente, a gente passa por isso todos os dias, né? Quase todos os dias, pode-se dizer. Sempre tem um relato de alguém que vê um assalto aqui na rua. Já teve vários assaltos de mulheres passando, pedestres passando e tomaram abordagem, tomaram bolsa, tomaram celular, os assaltantes de moto e tal. Então, assalto tem sido frequente. E se não fazer as relações, tem sido frequente.